E se mama te há ensanado E se mama te há ensanado Jevá gire Me nasce en té ramarali Rasen te ramarali Jevá afau Existim a me doua noí en ti Mi era ca mici ufona Jevá chama Já me t'a uxió de mijn omen Fiat dan ona Hwaé Jehovah Shalom E se mamá te há ensanado Mamá te há ensanado Jehovah te rei Manasite a nera marari Rasenjo marari Jehovah Rafa E se manda o aninzi Ngara Kami Kufona Jehovah Shama Jema te há ensanado Me fiat a nanó Jehovah Shalom Selechei lai te haom nao Haom nao Haom nao Selechei lai te haom nao Haom nao Haom nao Se lhe e che life, oh, no, oh, no, oh, no Se lhe e che life, oh, no, oh, no, oh, no E não tem o piuai Viz de mamá se há isanado Mamá se há isanado Jehovah te rei Manasite a naera marali Lá assento marali Jehovah rafa Viz de mandau emirense Nara kami rufona Jehovah chama Já matau chão de manume Fia danana Jehovah chama Se rei chai lato A uam nao A uam nao A uam nao Se rei chai lato A uam nao A uam nao A uam nao Se rei chai lato A uam nao 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 Se rei chai lato Se rei chai lato Se rei chai lato A uam nao A uam nao Se rei chai lato Se rei chai lato A uam nao Se rei chai lato 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 A uam nao Amém.